O ritmo tá frenético, balança o popozão Você deixa a massa logo doido de tesão, então Ian, vem fazer o cachimia 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 Vou te ensinar a tocar flauta, dó, ré, mi, fa, sol, lacia Abaixa, faz piquinho e vem fazer o cachimia Vou te ensinar a tocar flauta, dó, ré, mi, fa, sol, lacia Abaixa, faz piquinho e vem fazer o cachimia Ian, 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 vem fazer o cachimia O ritmo tá frenético, balança o popozão Você deixa a massa logo doido de tesão, então O ritmo tá frenético, balança o popozão Você deixa a massa logo doido de tesão, então Ian, vem fazer o cachimia Vou te ensinar a tocar flauta, dó, ré, mi, fa, sol, lacia Abaixa, faz piquinho e vem fazer o cachimia